Hoje a gente vai fazer um detox, né Dani? O detox da mala Sim Detox da mala Vamos lá, vamos Vai baixar aquela coisa assim, ó Que ninguém mais vai levar tudo que acha que precisa Sem precisar Só pra ter mais trabalho Só pra levar mais tempo Só pra... A gente vai desintoxicar você Dessa coisa Tá bom? É isso que a gente vai fazer Então vamos lá Primeira coisa que a gente vai fazer aqui Eu já deixei tudo que eu vou levar pra casa do cliente Eu não vou na casa do cliente, tá gente? Mas eu estou simulando uma sessão de uma menina Tá? Eu decidi que é uma menina O nome dela vai ser Scarlet Vanessa Não, Scarlet Scarlet e Vanessa E nós vamos fotografar a Scarlet na casa dela hoje Ela tem 15 dias Porque, né, nos dias de hoje Então ela tinha 18, né Se é nos dias de hoje Ela passou do prazo Não, a gente Os que a gente tá fazendo esses dias Tá tudo certinho no prazo Não, mas a gente vai dramatizar Tá, então tá Ela tem 18 dias e ok Beleza Vamos lá A gente vai fotografar ela O que vamos levar pra fotografar a Scarlet? Eu já coloquei em cima do puff Tudo que eu vou levar E já vou mostrar passo a passo aqui pra vocês Separei aqui o caixote de madeira Eu já falei sobre ele E o baldinho basic Que eu também já falei sobre ele Que são coisas que eu gosto muito de levar na sessão, tá? A única coisa que eu não vou colocar na mala aqui Vai ser o baldinho basic Por quê? Porque dependendo do jeito que eu colocar Eu posso sem querer amassar Porque ele é lata E eu não quero nem que amasse um milímetro dele Então por essa razão ele vai fora, tá? Mas o caixote possivelmente vai dentro Isso aqui vai também, tá? O que é isso? Eu já vou explicar Eu já vou explicar Não vai na mala ainda Primeira coisa que eu vou fazer Eu vou pegar as mantas de microfibra Que vão no puff Eu não posso esquecer, gente Senão eu vou zoar todo o meu sal Aqui eu tenho as duas mantas que eu uso no puff Eu já tirei elas do puff Elas estão aqui, ó Como é que vai? Casal, solteiro? São duas mantas Essa aqui é de casal E essa aqui é de solteiro Mas essa é de casal comum, normal, tá? Não é grande, não Eu nem tenho tanta certeza se ela é de casal Mas eu acredito que seja Passo dois A gente leva em uma mala, tá? Em uma mala grandíssima Tem uma trena aí pra medir? Acho que tem, pessoal Quando você procura um trena A Dani vai procurar uma trena e a gente mede, tá? Não sei o tamanho dela Enrolei Ele vai nessa parte aqui da mala E o outro vai ao lado dele Por que enrolado, Bel? Porque eu consigo utilizar espaço assim E aqui nesse outro cantinho Aqui, ó Vai o flocate Separei o flocate Também Sempre levo O que eu vou fazer no flocate? Eu vou dobrar ele pra dentro Essas coisinhas que eu tô colocando Aqui agora Não estão indo em pacotes Todo o resto Eu vou colocar em pacotes, tá? Então aqui Eu já vou até prender Eu preenchi Mas eu ainda posso colocar algumas coisas aqui nesses vão Eu posso colocar medidor de temperatura Eu posso colocar várias outras coisas que eu ainda preciso colocar, tá? Essa mala tem 75 de altura por 50 de largura E a quantidade dela Depois que a gente fechava o cenário Por que a quantidade? Eu tenho 15, 15, 30 Mas é 75 de altura, tá? É uma mala bem grande Isso que a gente chama de mala container Beleza Foi aqui As mantas de microfibra e o flocate Agora vai o meu fundo E para o meu fundo Eu tenho O prendedorzinho aqui, ó Fita crepe, tá? Então a fita crepe vai separar daqui O que mais que eu tenho? Os meus posicionadores Eles estão nesse saquinho aqui O que são esses posicionadores? Podem ser bolas de meio O que vocês preferirem Agora vamos virar a mala Eu venho pra esse lado da mala Que normalmente tem zíper O que eu vou fazer agora? Ó Tô com pacotinhos aqui separados Pacote zip Então eu vou Primeiro Duas mantinhas pra forrar Se eu precisar, tá? Pra forrar aqui O caixote e o baldinho de madeira Eu vou deixar elas ali em cima ainda, tá? Ela não tá bem certinha na mala Porque eu vou decidir por último O que eu vou colocar Já decidi sobre uma manta aqui, ó Tem a manta E o forro dessa manta Então O que eu vou fazer? A manta Eu vou colocar num pacotinho Deixa eu mostrar aqui Como é esse pacotinho A gente compra em casa de embalagem Esses pacotinhos aqui, ó Que eles são zíper Sabe aqueles que Prendem assim? Daí passa o dedinho assim E ele fecha A gente compra de vários tamanhos Esses pacotinhos aqui E usa Pra levar Organizar assim Por exemplo Quando você não tem Gavetas Ou lugares assim Pra guardar Você pode guardar em um pacotinho Pra não sujar E como a mala não tá 100% limpa dentro, né? Sempre A gente usa os pacotinhos Agora Eu quero dar uma dica de ouro Pra vocês Enquanto isso Eu vou te pedir pra pegar Essa manta verde A dica de ouro É a seguinte Mais uma manta Que eu separei aqui, ó E eu vou colocar aqui também No outro pacotinho Segurei um pouco Daí Agora, gente Perceba uma coisa Importante No momento de escolher A produção Que você vai levar Pra casa do seu cliente A sua produção Ela não deve ser melhor Ou pior Do que uma produção Que você faria no estúdio Porém Existem escolhas Assertivas Por exemplo Se eu for escolher Essa manta Pra ir na casa do cliente Olha o volume Em relação a essa Aqui pequenininha Olha só Eu preciso de um forro Pra essa aqui também Porque ela é bem transparente Ela é bem transparente Então Olha o volume A diferença de volume Mesmo se eu dobro ela aqui, ó Olha o volume Olha a diferença Então A gente tem que ser inteligente Nessa hora E escolher a coisa certa Pra não ir com muito volume Tô trabalhando com volume As minhas duas mantas Estão aqui Os forros Eu vou colocar junto No mesmo pacote Bel, pra mim Você tá colocando isso No pacote E a manta de microfibra não Porque a manta de microfibra Ela não entra em contato Com o bebê Então As coisas que vão entrar Em contato com o bebê Vão colocar tudo E essas aqui De base Também acabam Não entrando em contato Com o bebê Mas eu preciso deixar aqui Porque se porventura Encostar em alguma Eu comprei A roupa de pinha Se eu não usar Então as duas bases Estão juntas aqui Beleza Então Já vou colocar aqui A mantinha Outra dica importante Onde tá a rodinha da mala? A rodinha da mala Tá do lado de lá Principalmente Se eu vou fazer uma viagem Aeroporto Eu fico muito tempo Com a mala em pé Essa informação é importante Por quê? Porque eu não vou deixar pra baixo Headband Ursinho Coisa que eu posso Amassar e esmagar Eu vou deixar pra cima Que quando a mala Estiver em pé O peso dele Não vai influenciar No que tá ali embaixo Tá? Vou colocar o caixote De madeira aqui dentro Então eu já vou colocar ele aqui Onde tá a rodinha Aqui ó A parte de baixo E aí o que eu vou fazer aqui? Vou colocar Coisas dentro Vou colocar isso aqui dentro Medidor de temperatura Higrômetro Ele tem que ir Ele vai Ele vai ficar aqui também Porque se não Se alguma coisa amassar ele Apertar ele vai ficar Pi, pi, pi No meio da mala Assim Você não sabe o que tá rolando Parece que tem uma boca ali Mas é só um dedo Outra coisa que eu não posso esquecer A gamela posicionadora E aqui dentro da gamela O que que eu tenho? Pacotinho Eu deixei separadinho Gorrinho com ursinho Ó O ursinho vai aqui Tem outro par de gorrinho com ursinho Que vai aqui E tem um terceiro par de gorrinho com ursinho Que vai aqui Agora eu quero mostrar uma coisa pra vocês Eu tenho E tem mais um ursinho que não tem par Que é só um ursinho verdinho Esse ursinho verdinho Eu peguei pra usar com a manta verdinha Ó Vai combinar aqui Beleza Esse outro ursinho Aqui ó Com esse gorrinho Que é da mesma cor Eu vou usar aqui com essa manta Já deixei esse paradinho bonitinho E aí eu peguei o terceiro Que é o off-white E peguei o gorrinho dele também E o rosa O rosa eu posso misturar com o verde Porque eu tenho uma combinação legal Porém ao mesmo tempo Eu escolhi outras coisas Para o chão Que vão combinar com o rosa E com o verde E o neutro Que sempre vai dar jogo Então os ursinhos Eles vão cair em um pacote E os gorrinhos em outro Então por que você vai separar Porque eu só vou pegar Na hora que eu precisar E se eu resolver Que eu vou usar Porque as vezes Eu resolvo que eu não vou usar Então eu tô levando Três gorrinhos aqui ó E eles vão aqui Esse gorrinho rosa Eu tô levando Por quê? Porque eu tô levando aqui ó Com tensor Wrap de acabamento E wrap de modelagem Tá? Eu tô com os três Esse Como ele é off-white Eu posso misturar ele no rosa Eu posso misturar ele no verde Que eu tô levando O baldinho basic verde O que eu pretendo fazer? Eu pretendo usar A manta verde do Puff Depois eu quero pegar A manta verde do Puff E o wrap dela Que eu também separei Pra levar Eu pretendo utilizar O baldinho verde E o rosa Como ele vai Com o verde Mesmo que não seja Pra misturar na hora Depois no álbum Ele vai ficar legal Eu vou ter uma combinação Rosinha Pra usar Tanto no baldinho Se eu quiser Quanto no caixote Pra usar com o bege Tá? Nem o bege Eu posso fazer Todo o bege Ou eu posso misturar Ele com o rosa O wrap Eu vou colocar aqui Todos no mesmo pacotinho Inclusive o O de contenção Não É porque O da manta Eu gosto de colocar Com a manta Na verdade Tá gente? Então eu vou colocar Tudo aqui Menos o da manta Porque o da manta Eu gosto de Que fique com ela Porque a hora Que eu vou usar a manta Já tá ali O wrap fácil Pra mim Já tá um kit pronto É Tá bem prático Sabe? Alguém você não coloca O ursinho E tudo junto aí Porque pode ser Que eu não use E eu não quero abrir Na frente da mãe E que ela veja E de repente Eu não vou usar Eu levo Porque eu quero ter Variação No uso de acessórios E tal Mas não significa Que eu vou usar Todos esses ursinhos Que eu tô levando Tá? Beleza? Agora eu vou colocar Esse daqui também Num pacotinho E a gente tá com a mala Quase pronta, gente Quase, quase mesmo Ó Tudo bem higienizado Então a mãe percebe Na hora que eu chego Na casa dela E começo a tirar Tudo do pacotinho Alcool em gel Tô com um aqui Vou colocar aqui Vou colocar aqui Vou deixar os pequenininhos ali A gamela vai também Só que eu vou colocar Ela depois E eu já separei As red beans Que eu vou usar Verde, rosa Off white E um cremezinho Da cor da manta Que eu vou escolher Ele também vai aqui E tá fácil de pegar Posso levar mais, Bel? Pode? Eu não vou levar mais Porque eu sei que eu não vou usar Mas normalmente eu levo Pelo menos preenchido Isso aqui Então aqui Agora o que eu vou fazer aqui Vou encaixar a minha gamela Eu tenho mais esse posicionador De baldinho Que eu vou usar Mas a gente pode fazer Esse mesmo posicionador Com as mantas ali Que eu separei Agora eu vou coordenar aqui A minha gamela Esse aqui, gente Eu gosto de levar ele No pacote Porque ele também Dá pra usar sem nada Se você quiser Eu não usei sem nada Eu sempre acabo Porrando ele Mas Dá também Agora o que eu vou fazer Lembra que eu deixei ele Bagunçado? Eu vou virar a minha gamela Vou colocar ele em cima Desse posicionador Vou pegar esses outros aqui E vou passar aqui Em volta dela Por quê? Porque eu não quero correr risco Agora eu vou fechar aqui E ainda tem uma coisa Que eu não coloquei na mala Que eu gosto de levar Que tá aqui O meu banquinho Pra usar pro meu puff E o pequenininho Que eu gosto de sentar Pra enrolar o bebê Não é Esses banquinhos Nós compramos No mercado Supermercado Ou Carrefour Ou vocês encontram Pela internet No Extra Esse aqui Eu vou deixar bem pra cima Aqui, ó Porque eu tenho ali A caixote E essa mala Assim, bem cheia Não excede o peso Se vocês forem fazer Uma viagem De avião Por exemplo Ó Eu vou fazer uma coisa Aqui, gente Seguinte Vou colocar eles Por baixo E já vou explicar O motivo O motivo É que eu tô com a gamela Em trope ali Pra eles não ficarem Se batendo Eu vou colocar ele Por baixo Aqui, ó Bem melhor Normalmente eu deixo em cima Mas como Pra levar A mala E se eu considerar Que no aeroporto Eles vão ficar jogando Pra um lado E pra outra mala Eu posso correr o risco De quebrar Ou de danificar Alguma coisa Agora eu vou fechar Outra coisa Eu trabalho Deixa eu colocar aqui Eu trabalho Com flash O meu flash A partezinha do flash Em si Onde tem a lâmpada Vai na minha mochila De equipamento A sombrinha E o tripé Também vão na mala Tá Só que eu não tô Com eles aqui A minha sombrinha E o tripé Vão atravessados Assim, ó Mas eles cabem Uma coisa Que eu não coloquei aqui Que eu sempre levo Lencinho umedecido Mesmo que a mãe tenha Eu acabo levando o meu Pra ficar limpando Minha mão Ah, tem mais uma coisa Não menos importante Que vai junto também Só se eu vou De avião Que ele não vai Tá, gente Mas esse climatizador Ele vai junto comigo Ele já faz parte Já é um pedaço Se for de carro Aí a gente leva o climatizador E aquele Puff Dammit Também com o suporte dele Mas ele O suporte dele Vai numa maletinha Bem pequena Então Olha só Como é que a gente Chega na casa do cliente Hoje E com a maletinha do suporte Que o resto Vai tudo dentro da mala Não tem bagunça Não tem VO É simples Aí o que eu não coloquei aqui Que eu tava falando Lencinho umedecido E o álcool Acabei não colocando ali O álcool, gente O que eu faço sempre? Travo ele E aí eu coloco Dentro do pacotinho Antes de De levar Tá? Por quê? Porque ele pode estourar Ou ele pode destravar E isso já aconteceu Aí pra não encher de álcool Gel ali no meio das suas coisinhas Apesar que como Quase tudo tá no pacotinho Não iria manchar Manchar que eu digo molhar Vai desperdiçar Mas vai desperdiçar álcool E vai E pode molhar alguma coisa Né? Umedecer Então a gente coloca no pacotinho Se vocês forem de avião Vocês fazem como Com o climatizador então? A casa tem que ter o climatizador Tá, gente? Normalmente tem Ou A maioria das viagens Que eu faço de avião Com exceção daquela do Japão Que a gente foi pra fotografar também Um newborn Que foi contratado Era pra cursos Então a gente tava num estúdio Onde tinha Mas se você vai viajar de avião Na casa de um cliente Tem que já entender Como é que é o espaço dele Se ele tem ar-condicionado Se esse ar-condicionado Dá conta de deixar em 30 graus o espaço Porque o que Eu tenho visto muito É a gente deixando o bebê Passando frio Por isso que o ensaio não tá acontecendo Quando tem A não ser que seja do Nordeste Então não tem o climatizador E aí eu peço pra deixar Uma hora antes Ou uma hora e meia antes Dependendo da região, tá? Já ligado Pra quando eu chegar A temperatura já tá bem agradável Pra começar Porque eu chego A hora que eu monto Eu levo cerca de 10 a 15 minutos No máximo Pra abrir a mala E desmontar as coisas Tá? Outra coisa importante É que normalmente Quando eu levo Eu não levo na mala Eu levo na mochila É a roupa Pra você poder se trocar Principalmente se você for a pessoa Que vai descarregar as coisas também Tem gente que anda com um assistente Ou com uma pessoa Que não encosta em nada ali Chega Vai direto pra sessão Mas Eu normalmente Ajuda a Dani a descarregar Ah, uma coisa aqui A gente esqueceu de falar Que precisa, ó Pra prender as mantas Ah, eu deixei o saco Cadê o saco? Eu deixei um saquinho com ele Eu levei pra casa Eu tava usando Ah, é por isso Eu deixei um saquinho pronto É E a gente sempre leva, né Pra prender as mantas Que se você esquecer isso aqui E tiver usando um suporte Vai precisar prender, né? Tchau Tchau Tchau